A guarda do sábado na antiga aliança, na nova aliança e na eternidade. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu retomo as minhas respostas ao Luciano Subirá. Em função de uma série de vídeos que foi divulgado no canal Para Que Possamos, a respeito da guarda do sábado e da lei de Deus e não sei mais o que, e nesse momento da série eu não estou oferecendo respostas diretas aos argumentos do Luciano Subirá, mas construindo uma argumentação base um pouco mais ampla, para depois a gente chegar a considerar os argumentos específicos do Luciano e demonstrar por que esses argumentos estão equivocados, tudo bem? Então hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa série. No vídeo anterior eu falei da guarda do sábado antes da antiga aliança, ok? Então eu coloquei várias questões lá, um vídeo bem interessante. E agora nós vamos falar da guarda do sábado na antiga aliança, na nova aliança e na eternidade, até por não fazer um vídeo para cada aspecto, ele começa a ficar uma quantidade muito grande de vídeos. Então esse vídeo aqui provavelmente vai ficar longo, vai ficar grande, mas pelo menos a gente mata essas questões de forma geral. E meu objetivo aqui é demonstrar que a guarda do sábado não está relacionada a um período específico de uma aliança. Já demonstrei que já existia a guarda do sábado antes da antiga aliança, agora vamos falar da guarda do sábado durante a antiga aliança, depois também na nova aliança e depois na eternidade futura, tudo bem? Para a gente demonstrar que a guarda do sábado é pertinente em todos esses casos. Antes, durante, depois e na eternidade, em comparação com a noção da antiga aliança, que é um pouco o foco do que a gente vai começar a falar hoje, tudo bem? Então, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre o sábado na antiga aliança. Bom, o primeiro texto bíblico que eu gostaria de evocar para falar desse assunto é Êxodo capítulo 31, verso 16, que fala assim Uma coisa interessante a respeito desse texto e de outros textos similares É um pouco a tentativa de alguns evangélicos de fazer uma dicotomia entre Israel e a igreja e pretender que a guarda do sábado é uma relação entre Deus e o povo de Israel que não tem nada a ver da relação com Deus, com a igreja, especialmente com aqueles que têm origem gentílica e blá, blá, blá. E aí esse tipo de texto é evocado para dizer, então, que a guarda do sábado era algo pertinente unicamente ao povo de Israel. Entretanto, esse tipo de argumentação, assim, é de um nível intelectual, moral e espiritual tão baixo que é até triste a gente ter que endereçar essa questão. E eu vou endereçá-la demonstrando o que mais era para os filhos de Israel, né? E aí eu peço que se você puder acompanhar a leitura na sua Bíblia, você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. E nós vamos dar uma passeadinha aí por vários textos da Bíblia, a partir do verso 44, e nós vamos até lá o capítulo 6, verso 5, tudo bem? Pra gente entender, né, de forma bastante clara essa relação entre Deus e o povo de Israel. E o argumento que os inimigos da fé adventista usam pra dizer que o sábado era só pra Israel, nós vamos usar pra dizer que tudo que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e Israel, então, é só pra Israel. E essas coisas não pertencem à igreja, elas não têm nada a ver com a igreja, né? Que é uma absoluta piada. Mas, vamos lá, não vou adiantar ainda as conclusões da minha argumentação. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 44, a Bíblia diz assim. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos Amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dos dois dos reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Amorre, que está à borda do vale de Armum, até o Mont Sion, que é Hermum. E toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriente, até o mar de Arabá, pelas faldas de Pisga. Então ali a ideia é que, a partir de agora, vai se recapitular a aliança, os mandamentos, a lei, os estatutos, os juízos, que Moisés propôs aos filhos de Israel. Obviamente aqui Moisés representando o próprio Deus, porque a lei aqui, os estatutos aqui, os juízos aqui, são de Deus, tanto quanto o milagre de tirar o povo da terra do Egito é de Deus. Ainda que Moisés esteja envolvido nestas coisas como um todo, como um instrumento divino, o verdadeiro locus de tais questões é o próprio Deus. Então a lei de Moisés é a lei de Deus, os estatutos de Moisés são os estatutos de Deus. A direção que Moisés deu ao povo é a direção de Deus, né? A libertação que Moisés fez em relação ao povo sair da terra do Egito é algo celebrado como uma obra de Deus, não exatamente de Moisés. Tudo bem? E aí, a palavra de Deus continua assim em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 1. Então aqui está claramente uma palavra dirigida aos ouvidos de quem? De Israel. E aí a Bíblia continua no verso 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Então Deus fez uma aliança com Israel, tá? Não foi com a igreja, não foi com o gentil, foi só com Israel, tudo bem? E aí o verso 3, inclusive, diz assim, Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Pelo menos aquela galera que estava viva lá naquela época, né? Inclusive, né? Se esse tipo de lógica evangélica pudesse ser aplicada a esses aspectos do texto, Deus só fez uma aliança com aquele povo que estava vivo naquela época, não com gerações posteriores, né? Enfim. E aí, a partir do verso 4, se diz assim, E aí agora ele vai repetir os 10 mandamentos. Inclusive, aqui, Moisés se coloca nessa posição, olha, eu recebi a palavra de Deus, e eu passei ela pra vocês. Vocês não subiram ao monte pra ver Deus face a face junto comigo, porque vocês tiveram medo. Aqui, inclusive, é uma narrativa um pouco diferente da narrativa do Êxodo, né? Onde Deus manda demarcar a região ao redor do Monte Horebe e ordena o povo a não subir, que senão seria morto, né? Seria fulminado, seria destruído. Enfim, são aspectos interessantes da narrativa bíblica. Entretanto, aqui, Moisés está preparando a cama para repetir as palavras da aliança entre Deus e Israel, aquelas pessoas que estavam vivas naquele tempo. E em que consistia esta aliança? Partiu do verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa, da servidão. Isso aqui só aplica-se a Israel. Isso aqui só se aplica ao povo que Deus tirou da terra do Egito. E aí o texto bíblico continua. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quem é que não pode ter outro Deus diante do Deus verdadeiro? É só o povo de Israel. Porque todos os demais povos podem e não estão pecando a terem outros deuses diante do Deus verdadeiro. Porque essa palavra aqui é só pra Israel, não é verdade? E é só pro Israel daquela época, tá? É ridículo esse tipo de leitura, né? E eu peço desculpa por ter que enfatizar o quão ridículo é, porque vai ser assim o tempo todo daqui pra frente. Tá? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando Deus proibiu a idolatria, proibiu só pra Israel aquelas pessoas que estavam vivas naquela época. Pra todas as demais pessoas fora de Israel e fora daquela época, você pode idolatrar e adorar uma imagem de escultura à vontade. Inclusive, irmãos evangélicos, permitam que os católicos usem esse mesmo argumento idiota de vocês, de que isso aqui é pra Israel, aí não é pra igreja, e aí a igreja cristã gentílica católica pode adorar imagens de escultura tranquilamente sem transgredir um mandamento que a eles não foi direcionado. Porque esse mandamento aqui era só pra Israel. Não é mesmo, idiotas? Desculpa tratar as coisas nesses termos, é que eu geralmente gosto de ser claro. Tudo bem? Vamos continuar. Verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora, isso aqui só se aplica a Israel lá daquela época. Todos os demais podem blasfemar o nome de Deus à vontade, fazer piada com o nome de Deus à vontade, falar, ai meu Deus, como quem fala, ai que droga, etc, 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 porque isso aqui é só pra Israel, não pertence à igreja gentílica, dos tempos da nova aliança, do novo testamento. Enfim, aí um dos focos das questões aqui da nossa discussão. Verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Alguns evangélicos gostam de citar a versão dos Dez Mandamentos da Guarda do Sábado em Deuteronômio, porque ela é um pouco diferente da versão lá no livro do Êxodo. Tudo bem? Aqui você tem um motivo mais restrito para a Guarda do Sábado do que o motivo mais geral apresentado em Êxodo. Lá se deve guardar o sábado, porque em seis dias fez o Senhor a terra, o mar, as águas e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Aqui é porque foi escravo na terra do Egito, e agora Deus ordena que esse povo guarde o sábado. Se você não pressupor contradição entre uma coisa e outra, não há nenhuma dificuldade com os textos. Tudo bem? Seja como for, se as referências a Israel aqui demonstram que esse mandamento é só para Israel, as referências a Israel nesse contexto como um todo prova que todos esses mandamentos aqui é só para Israel. É só Israel lá daquela época, inclusive, nem da época atual. É que não pode ter outro Deus, é que não pode idolatrar, é que não pode tomar o nome de Deus em vão, e é que tem que guardar o sábado. O que mais seria só para essas pessoas? Verso 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem, na terra que o Senhor Deus te dá. Só quem tem que honrar pai e mãe é, aliás, é o povo judeu que estava vivo lá na época que Deus deu essa aliança. Tudo bem? Inclusive, Paulo se equivocou bastante em Efésios capítulo 5, dizendo que a gente, da igreja gentílica, tinha que honrar o pai e mãe também. Eu achava que era só para Israel. Isso aqui, pessoal. Enfim. Verso 17. Não matarás. Verso 18. Não adulterarás. Verso 19. Não furtarás. Verso 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E verso 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Olha quantos mandamentos só para Israel que foi liberto da terra do Egito. E para mais ninguém. Só esse povo não podia matar, nem adulterar, nem furtar, nem mentir, nem coopsar o que não é seu. Todos os demais povos de todos os demais tempos da história humana podiam fazer tudo isso, porque isso aqui pertence só a Israel na antiga aliança. Não é mesmo? Bando de débil mentais. E, inclusive, é uma coisa engraçada, nesse aspecto. Se as coisas funcionassem dessa forma, inclusive, alguns poderiam até mesmo imaginar que essa lei é uma maldição. Tipo assim, os meus vizinhos dos povos ao lado, eles podem transar à vontade ali, não tem adultério, porque Deus não deu essa lei para eles. Não tem adultério, não tem culpa, não tem pecado ao eles adulterar, porque essa lei é só para Israel. E Israel estaria amaldiçoada. Meu Deus, eu não posso transar com todas as meninas, com a menina aqui, que é minha vizinha, que é casada com outro cara, mas o cara está viajando. Por que eu não posso ali só dar um tapinha, enfim, etc? Aí não serve. E, inclusive, esse tipo de mentalidade conduz exatamente a esse tipo de percepção absolutamente estúpida, idiota, de que a lei de Deus é uma coisa não somente impertinente para a imensa maioria das pessoas, na imensa maior parte do tempo, mas que a lei de Deus para esse povo específico aqui, nessa época específica, que inclusive ela é uma maldição. É como se Deus estivesse proibindo coisas que ele permite todo mundo fazer. Todo mundo pode mentir, todo mundo pode roubar, todo mundo pode matar, todo mundo pode adulterar, todo mundo pode cobição o que não é seu, todo mundo pode trabalhar no sábado, todo mundo pode idolatrar, todo mundo pode ter outro Deus, todo mundo pode tomar o nome do Deus verdadeiro em vão. Menos esse povo aqui que nasceu nessa época por causa dessa aliança de Moisés e do povo de Israel. Ou, no máximo, nos descendentes desse povo aqui. Enfim. É tudo ilusão absurda, tudo ilusão ridícula, uma leitura completamente abominável da palavra de Deus. Ok. Aí no verso 22 em diante continua dizendo assim. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte. Está vendo? Essas palavras foram ditas para aquele povo naquela congregação. A gente tem nada a ver comigo e com você que não estávamos lá naquele povo naquela congregação. Do meio do fogo Deus falou, da nuvem e da escuridade, com grande voz e nada acrescentou. Tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e anciãos, e dissestes, Eis aqui o Senhor nosso Deus. Nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo hoje. Vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Por que este grande fogo nos consumiria? Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há em toda carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo, do meio do fogo como nós ouvimos e permanecido vivo, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor nosso Deus. e o ouviremos e o cumpriremos. Veja, aquele povo que testemunhou a cena da aliança, da entrega dos dez mandamentos, etc, percebeu, Deus falou com a gente e só falou com a gente e nenhum outro povo falou desse jeito e Deus falou com a gente e a gente sobreviveu. E agora nós vamos fazer tudo de acordo com o que Deus mandar. Verso 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras que me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo te falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. Opa. Aqui agora Deus inclui os filhos, né? Para eles e para os seus filhos. Agora eram filhos que estavam vivos ou filhos que ainda viriam a ser feitos no futuro, né? Sem adultério, por favor. Então, sem adultério se faz filho, né? Com as suas mulheres, seus amores, blá, blá, blá. E aí esses mandamentos são para eles também. Então parece que não é só para aquele povo daquela época já estar estendendo um pouco essa questão aí. Isso aí vai longe, hein? E aí o texto continua. Vai e diz-lhes, Tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, Moisés, fica aqui comigo. E eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que lhes há de ensinar para que cumpram na terra que eu lhes dei para possuí-la. Cuidareis em fazer com o que vos mandou o Senhor vosso Deus, como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias que há vez de possuir. E aí o capítulo 6 começa dizendo assim. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu teu filho e o filho do teu filho. Já virou neto aqui também. Todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Então a gente poderia dizer que tecnicamente a aliança se estende daquela geração até os seus netos. Enfim. E aí o verso 3. Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprir-lhes para o bem que te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Só quem tem que amar a Deus de todo coração, de toda alma e de toda tua força é Israel. A igreja gentílica ela não precisa amar a Deus de todo coração, de toda alma e de toda força. Só quem tem Deus é a Israel. Só quem tem bênçãos de vida prolongada e salvação é Israel. Só quem tem a palavra de Deus e a lei de Deus é Israel. Todos os demais não tem nada. Não tem Deus, não tem lei, não tem vida prolongada, não tem nada, porque não pertencem a Israel. Se essa fosse a leitura correta em relação à guarda do sábado, essa seria a leitura correta em relação a todo o contexto da revelação bíblica. Ninguém fora do povo de Israel teria do Deus verdadeiro. Toda a igreja gentílica teria um Deus falso, porque o Deus verdadeiro é só do povo de Israel. Se esse tipo de leitura devesse prevalecer, não, aqui tá escrito que é pra guardar o sábado do povo de Israel. Sim, aqui tá escrito que Deus é só do povo de Israel. Aqui tá escrito não adulterarás é só pro povo de Israel. Não fazer idolatria é só pro povo de Israel também. Não tomar o nome dele em vão, não mentir, não roubar, enfim, acho que vocês já entenderam. Então, a lógica anti-adventista dessas pessoas que julgam é que elas podem se desvencilhar de um dos dez mandamentos, porque tá dizendo que Deus mandou o povo de Israel guardar aquele mandamento ou vários outros mandamentos, é uma coisa absurda. Porque toda a revelação bíblica ela é dada em ampla medida a partir desta lente, apesar de que ela não começa com o povo de Israel, ela começa com Adão, depois você tem uma figura importante que é Abraão, e o neto de Abraão vai ser Israel e vai ter doze filhos e dali vai nascer as doze tribos. Essas pessoas vão ser escravizadas, elas vão ser libertas da terra do Egito pelo Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Adão, certo? Inclusive, por isso, vários aspectos dessa aliança já estão presentes na narrativa bíblica antes da antiga aliança. É por isso que quando Caim mata Abel, isso é pecado, isso é errado. Porque essa lei não matarás, ainda que ela seja formalmente concedida na antiga aliança, ela já estava vigente antes. De outra forma, o assassino não poderia sequer ser repreendido. Inclusive, demonstrando que tais mandamentos antecedem a concessão da aliança. O fato de Deus ter concedido o maná, descrito em Êxodo 16, e Deus ali testar as pessoas iriam guardar a sua lei no que tange à guarda do sábado ou não, já demonstra que a guarda do sábado antecede a antiga aliança, como nós demonstramos no vídeo anterior. Por isso, a concessão desses mandamentos nesse formato na antiga aliança não torna esses mandamentos relevantes, importantes e verdadeiros só nesse contexto. Senão eles não seriam verdadeiros antes e nem depois. E nem para qualquer outro povo ou qualquer outro tempo além dos netos dessas pessoas que estavam vivas aqui. Não sendo esse o caso, se você quer extrapolar essas questões para além dos netos daquelas pessoas que estavam vivas naquele contexto, aí você precisa ainda que ler que a aliança é com Israel, aqueles que estavam vivos, seus filhos e seus netos, aí você tem que agora aplicar a um corpo maior de pessoas. Como quem diz assim aos filhos, dos filhos, aos filhos, como quem diz infinitamente dentro da relação com a humanidade que virá. E o fato de as pessoas fora de Israel serem pecadoras e morrerem em função das suas idolatrias, assassinatos, adultérios, mentiras, as vaidades e etc, e etc, demonstra que esses mandamentos também eram verdadeiros fora de Israel e não estava ok fora de Israel roubar, matar, mentir, idolatrar, ter outro Deus e fazer coisas erradas. de outra forma, esses povos nem pecado teriam e nem poderiam ser mortais de acordo com a narrativa bíblica. Qualquer povo na face da terra que não consistiu de seres imortais era um povo pecador que transgredia esta mesma lei dada a Israel. Tenham, tivessem eles ou tenham tido eles a consciência dessa lei ou não. porque não depende da sua consciência. Ah, não, eu roubei muito, eu matei muito, eu estuprei muito, eu transgredi muito, o sábado não sabia nada, não tem pecado. Se assim fosse, sequer haveria morte no contexto da existência desses povos, eles teriam que ser assassinos eternamente, mentirosos eternamente, ladrões eternamente. Como é que eles seriam assassinos eternamente? Quem que ia morrer no assassinato deles, né? Porque se essas pessoas fora de Israel não tinham a lei, elas não tinham pecado, aí nesse caso ninguém podia morrer, porque, não sei se você sabe, o salário do pecado é a morte. A morte existe em função do pecado. Foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. Onde não tem pecado, não tem morte. Entendeu? Então, se toda a humanidade foi marcada pela morte, é porque ela foi marcada pelo pecado. O que quer dizer que a lei de Deus era vigente durante todo o período da vida de todos os povos, não somente de Israel. Mas o mínimo de lógica é um desafio muito grande pra evangélico débil mental. Não é verdade? Ai, cara, eu devo estar meio sem paciência hoje. Mas vamos avançar. Outro aspecto que eu quero evocar na questão da guarda do sábado tem que ver com a pena de morte. Vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo, capítulo 35, versículo de número 2. E aí a palavra de Deus diz o seguinte. Trabalhareis seis dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Algumas pessoas evocam essa dimensão da pena de morte em relação à guarda do sábado na antiga aliança para dizer que a ausência de pena de morte nos tempos da nova aliança até hoje implica que então a guarda do sábado agora é irrelevante porque se ela fosse relevante ainda deveria ser apedrejado aquele que não guarda o sábado. Ok. Essa é uma argumentação interessante. Entretanto, se assim fosse, em João capítulo 8 o adultério teria deixado de ser pecado porque Jesus também não mandou apedrejar a adultera. ou não apedrejou ela particularmente como aquele que era sem pecado que tinha o direito de jogar a primeira pedra. Então, quando Jesus aboliu a pena por apedrejamento no caso do adultério se fosse usar esse mesmo argumento de evangélico débil mental então o adultério também teria deixado de ser pecado nos tempos da nova aliança. Não sendo esse o caso a abolição da pena por apedrejamento não implica que a transgressão do referido mandamento deixou de ser pecado. Então, adultério ainda é pecado mesmo que você não seja apedrejado caso você traia a sua mulher ou o seu marido nos tempos atuais e transgredir o sábado continua sendo pecado ainda que você não será apedrejado caso decida trabalhar no sábado aí por aí. Tudo bem? É simplesmente uma questão de lógica uma questão básica de você tratar as coisas semelhantes de forma semelhante. Os dez mandamentos formam uma unidade você não pode abolir um sem abolir os outros se você quer usar a argumentação para abolir um permita que os outros a utilizem para abolir outro se você não permitir a sua mesma argumentação para abolir um dos dez mandamentos mas você admite ela em relação a guarda do sábado você é só um hipócrita você é só um débil mental você é só uma pessoa incoerente que não consegue tratar com as coisas com o mínimo de honestidade intelectual. Tudo bem? E agora eu queria evocar com vocês dois textos bíblicos para demonstrar uma coisa que eu julgo bem pertinente que tem que ver com o fato de que ainda que a Bíblia peça para se guardar o sábado e não se trabalhar alguns trabalhos em alguns casos eram permitidos isso não é uma questão da nova aliança isso é uma questão já da antiga aliança vamos lá dar uma olhada em números capítulo 28 versos 9 e 10 então aqui a palavra de Deus diz assim no dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano sem defeito e duas décimas de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação é o holocausto de cada sábado além do holocausto contínuo e a sua libação e o que isso aqui significa? significa que no contexto do sacerdócio do santuário não somente era necessário continuar com o sacrifício contínuo feito todos os dias à tarde e manhã mas também era feito um sacrifício específico na guarda do sábado aliás no sábado o que implicava que tinha que funcionar o santuário no sábado então obviamente nesse caso esse tipo de serviço não poderia consistir em uma transgressão do sábado porque era Deus mesmo que estava ordenando que esses sacrifícios fossem feitos no próprio dia de sábado por isso inclusive é que lá no novo testamento nós vamos chegar lá daqui a pouco existe a noção de que os sacerdotes transgridem o sábado mas ficam sem culpa eles fazem o trabalho sacerdotal mas isso não implica a transgressão no sentido da culpa né no sentido de quem faz algo errado que Deus mandou não fazer pois o mesmo Deus que mandou guardar o sábado mandou que esses sacrifícios fossem feitos também aos sábados tudo bem e outro elemento interessante é a segunda crônicas capítulo 23 e ali nós lemos do verso 1 até o verso 8 a bíblia diz assim no sétimo ano Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem Azarias filho de Jeruão Ismael filho de Joanã Azarias filho de Obed Maazéas filho de Adaías e Elisafate filho de Zicre estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel enviaram para Jerusalém toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus e Joiada lhes disse eis que reinará o filho do rei como falou o senhor a respeito dos filhos de Davi esta é a obra que a vez de fazer uma terça parte de vós sacerdotes e levitas que entrais no sábado servirá de guardas na porta outra terça parte estará na casa do rei e a outra terça parte a porta do fundamento e todo o povo estará nos pátios da casa do senhor porém ninguém entre na casa do senhor senão os sacerdotes e os levitas que ministram estes entrarão porque são santos mas todo o povo guardará o preceito do senhor os levitas rodearão o rei cada um de armas na mão e qualquer que entrar na casa seja morto estareis com o rei quando entrar e quando sair fizeram pois os levitas e todo o judá segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote Joiada tomou cada um seus homens todos os que entravam como os que saíam no sábado porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos e aqui você tem uma discussão que ainda está no contexto meio sacerdotal do funcionamento do templo mas agora você acrescenta o elemento da segurança àqueles que trabalhavam no sábado e assim esse é um serviço sagrado mas todo o povo devia estar guardando o sábado mas nesse contexto como um todo inclusive havia a guarda armada do rei o funcionamento daquelas coisas que ali na sociedade eram consideradas essenciais e aí você percebe que a discussão sobre as coisas que podem funcionar no sábado os trabalhos que podem ser feitos no sábado não é uma discussão meramente do novo testamento da nova aliança como se essas coisas já não existissem na antiga aliança essas coisas já existem na antiga aliança então na antiga aliança se deve guardar o sábado mas há algumas exceções então caso a gente perceba que vai haver algumas exceções em relação a guarda do sábado na nova aliança isso não vai poder ser lido como na antiga aliança não podia fazer isso agora pode então antes tinha que guardar o sábado agora pode transgredir o sábado essa não é a lógica lá na antiga aliança já tinha coisas que poderiam ser feitas no sábado no contexto do trabalho sacerdotal no trabalho no mínimo da segurança tudo bem e aí se a gente pode expandir essas coisas para serviços essenciais por exemplo em termos de saúde ou não é uma discussão aparentemente Jesus vai nessa direção quando ele aponta alguns exemplos em relação a Davi mas também quando ele cura as pessoas no sábado então essas coisas também elas podem ser lidas como uma vocação sacerdotal de cura de libertação de salvação não meramente como um trabalho de ganho financeiro e etc então é importante já entender que essa discussão já se inicia na antiga aliança ela não é privilégio da nova aliança tudo bem e falando na nova aliança vamos conversar um pouquinho agora sobre o sábado na nova aliança então acho que eu já fiz o panorama suficiente em relação a antiga aliança para demonstrar algumas das falácias da leitura antiadventista e etc e tal e agora vamos bater um papo sobre o sábado na nova aliança e é isso que eu vos conduzo aos primeiros textos que fazem menção à guarda do sábado no novo testamento e a gente começa com Mateus capítulo 12 que é a primeira vez que o evangelho de Mateus cita a guarda do sábado eu vou ler do verso 1 até o verso 13 e você preste atenção e pense comigo por aquele tempo em dia de sábado passou Jesus pelas searas ora estando os discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer os fariseus vendo isso disseram-lhe eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado mas Jesus lhes disse não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição os quais não era lícito comer nem a ele nem aos que estavam com ele mas exclusivamente aos sacerdotes ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa pois eu vos digo aqui está quem é maior do que o templo mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto não terias condenado inocentes porque o filho do homem é senhor do sábado tendo Jesus partido dali entrou na sinagoga deles achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida e eles então com o intuito de acusá-lo perguntaram a Jesus é lícito curar no sábado? ao que ele lhes respondeu qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova não fará todo esforço tirando-a dali? ora quanto mais vale um homem do que uma ovelha logo é lícito nos sábados fazer o bem então disse ao homem estende a mão estendeu-a e ela ficou sã como a outra retiraram-se porém os fariseus e conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida uma coisa que é muito interessante na discussão sobre o sábado em Mateus capítulo 12 é que a discussão não é se o sábado é santo ou não é como guardar o sábado ou não é lícito colher para comer as espigas é lícito curar o homem da mão ressequida a discussão não é algo do tipo assim Deus realmente santificou o sétimo dia Deus realmente tornou o sábado um dia santo Deus realmente deu uma lei para guardar o sábado isso nem entra em discussão em Mateus capítulo 12 que é a primeira discussão sobre o sábado no novo testamento pelo menos aqui na ordem canônica então vejam as pessoas que pretendem que o novo testamento a nova aliança rompe com a mentalidade da guarda do sábado elas estão absolutamente equivocadas porque aqui a discussão é como guardar o que pode ou não fazer em alguns casos que talvez não sejam ou não fossem tão evidentes por exemplo colher espigas ali era um trabalho ou não a necessidade de comer de alguma maneira relativiza esta percepção ou não outra coisa o que eles estão fazendo é diretamente colher algo para comer eles não estão trabalhando para ganhar um dinheiro para comprar algo de comer seria diferente se eles estivessem fazendo um trabalho por exemplo são pedreiros estão ali no sábado só vou levantar esse muro rapidinho aqui para a gente poder comprar a marmita do dia aí Jesus teria a mesma postura de dizer que eles eram inocentes essas são as questões que precisam ser trabalhadas mesmo o caso da cura do homem da mão ressequida Jesus cobrou uma consulta médica como quem trabalhasse como médico oh irmão da mão ressequida me paga aqui 500 reais que eu curo a sua mão no sábado porque aqui estou eu no meu consultório médico curando as pessoas no sábado cobrando 500 conto é isso que Jesus fez então veja essas são as discussões do texto a discussão não é do tipo ai agora agora não precisa mais guardar o sábado o senhor me desobriga dessa lei terrível e absurda como que Deus tivesse dado uma lei terrível e absurda não funciona dessa forma né aí vamos ver a primeira discussão sobre a guarda do sábado no evangelho de Marcos lá em Marcos capítulo 1 verso 21 é a primeira menção do evangelho de Marcos ao sábado que diz assim entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga está aqui dito que o sábado não é mais sábado que não precisa mais guardar o sábado não só está dito que ele foi para a sinagoga no sábado e aí no capítulo 2 do verso 23 em diante você tem ali a discussão sobre colher as espigas e etc e aí no verso 27 e 28 diz assim e acrescentou o sábado foi estabelecido por causa do homem não o homem por causa do sábado de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado e aqui inclusive Jesus atribui o estabelecimento da guarda do sábado para benefício ou levando em conta a existência do antropós do homem não do judeu da etnia né Jesus tem uma visão universal da guarda do sábado nesse aspecto ele não fala aqui acrescentou o sábado foi estabelecido por causa dos filhos de Israel o sábado foi estabelecido por causa dos filhos de Abraão o sábado foi estabelecido por causa daqueles com quem Deus através de Moisés fez a primeira aliança o sábado foi feito em favor daquela etnia daquele povo unicamente daqui a pouquinho vou trazer alguns gentios aqui para dentro e o sábado não foi estabelecido por causa deles não é o que Jesus fala Jesus fala o oposto o sábado foi estabelecido por causa do homem por causa da humanidade né que precisa do descanso e etc e transgredir o descanso sabático é pecado para a humanidade o antropós para o qual o sábado foi estabelecido para o seu benefício né deveria ser bastante simples entender irmãos mas quando as pessoas querem a mentira e o engano aí elas fingem que é difícil de entender né eu acho que essa é a realidade e aí vamos lá para Lucas capítulo 4 verso 16 e verso 31 que é o contexto da primeira menção do sábado lá no evangelho de Lucas aí diz assim o texto indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler aqui simplesmente está se dizendo que Jesus tinha o costume de estar no sábado na sinagoga e etc e tal e aí verso 31 diz assim e desceu a Cafarnaum cidade da Galileia e os ensinava no sábado veja aqui os textos aqui colocam Jesus muito naturalmente envolvido nas questões religiosas e espirituais no dia de sábado né em relação a guarda do sábado ele está na sinagoga como todo mundo lendo e orando e pregando e etc e tal e ele vai lá propositalmente em Cafarnaum ensinar aos sábados né como quem trabalha os outros dias ensina no sábado né como quem tem o seu ministério religioso sacerdotal de ensinar a palavra de Deus aos sábados inclusive essa própria palavra dizendo que esse próprio dia é santo e um descanso solene ao Senhor como a gente leu aí anteriormente então você percebe que a discussão sobre isso no primeiro texto no evangelho de Lucas não tem algo do tipo assim olha estamos entrando numa nova aliança num novo testamento agora não precisa mais guardar o sábado não existe essa narrativa em lugar nenhum da bíblia tudo bem e aí vamos lá para o João capítulo 5 que é o primeiro texto que fala da guarda do sábado no evangelho de João vamos ler do verso 8 até o verso 18 a bíblia diz assim então Jesus disse ao homem lá que ele curou no tanque de Betês que ele viria a curar levanta-te toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito pôs-se a andar e aquele dia era sábado por isso disseram os judeus ao que fora curado hoje é sábado não é lícito te carregar o leito ao que ele respondeu o mesmo que me curou disse toma teu leito e anda perguntaram-lhe eles quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda mas o que fora curado não sabia quem era pois Jesus já havia retirado-se do lugar por haver muita gente ali mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha que já estás curado não peques mais para que não te suceda coisa pior o homem retirou-se dali e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado mas também dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus aqui existem algumas questões muito legais e muito interessantes e muito débil mental evangélico usa este texto para querer dizer que Jesus era um pecador que transgredia o sábado ou que permite as pessoas transgredirem e trabalhar no sábado e etc duas coisas importantes o mandamento divino não dizia lembra-te do dia de sábado para santificar seis dias trabalharás e farás toda tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus nele não carregarás nenhum leito especialmente se fores paralítico por quase quarenta anos e alguém te curar e aí se você for curado disso e ele te mandar carregar o leito ele estará transgredindo a minha lei não era o trabalho do paralítico carregar aquele leito tudo bem ele não estava ganhando um real com aquilo até porque se esse fosse o trabalho dele ele não poderia cumprir esse trabalho porque ele era paralítico não sei se vocês lembram desse detalhe então veja Jesus não falou para ele trabalhar Jesus não falou para ele transgredir o sábado mas sim Jesus mandou ele carregar aquele leito o que obviamente evocava a discussão sobre aplicações farisaicas em termos dessas discussões na palavra de Deus que eram aplicações sem bom senso por exemplo quando você lê Jeremias capítulo 17 você vê que Jesus briga com os israelitas que carregam cargas e entram com cargas em Jerusalém no dia de sábado e Deus promete amaldiçoar quem faz isso mas ali o contexto é comércio o paralítico do tanque de Bethesda não era um comerciante de leitos ele tinha aquele leito simplesmente porque precisava dormir de noite ficava mais frio e ele vivia ali como um paralítico há quase 40 anos na região tudo bem? não era um trabalho dele não era um trabalho para ele ao ele carregar aquela carga aquele leito no dia de sábado ele não estava transgredindo o que Deus tinha brigado lá o povo em Jeremias capítulo 17 para não fazer é uma mera questão de falta de bom senso por parte dos fariseus de comparar uma coisa com a outra e Jesus está conectado a lei de Deus não as imaginações humanas em cima da lei de Deus que tornam a lei de Deus um fardo e etc e etc por isso Jesus faz a provocação ele cura aquele homem de uma forma absolutamente extraordinária meramente com o poder da sua palavra ele cura uma pessoa 40 anos paralítica a gente não consegue nem imaginar a gente que não tem esse problema o que é ser 40 anos paralítico inclusive num mundo que não tinha condições para abrigar essas pessoas uma vida absurdamente sofrida e Jesus vai lá e cura esse homem e faz a provocação pega o seu leito e anda e os fariseus tão cegos em vez de glorificar o absoluto poder de Deus em fazer um negócio daquele ficam preocupados com a questão quando o cara carrega o leito isso é uma coisa muito interessante nesse contexto como um todo mas quando Jesus ele é confrontado com essas questões Jesus ele nem entra no mérito do tipo assim ai não eu não posso fazer esse trabalho ele não eu posso até porque esse é o trabalho sacerdotal que não só Deus mandou os sacerdotes que os sacerdotes fizessem no templo como ele mesmo fazia como a obra de Deus não para nunca como o sábado é dia de libertação de cura de salvação e essa obra nunca para sete dias por semana 24 horas por dia e não há nenhuma transgressão em fazer esta obra a obra sacerdotal ela entre aspas viola o sábado mas não há culpa porque não é uma transgressão real não é uma transgressão de quem transgride para o seu próprio benefício essa é uma questão é um trabalho que se faz para o reino de Deus e é absurdamente absolutamente infinitamente possível fazer tais e tais coisas nos sábados e é no próprio evangelho de João no capítulo 10 verso 35 que Jesus vai falar que a escritura não pode falhar então quando a bíblia diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo e santificou o sétimo dia isso não pode falhar quando a bíblia diz que o povo tinha que guardar o sábado mesmo antes de Deus dar a antiga aliança isso não podia falhar quando Deus discute estas questões a respeito da guarda do sábado sobre o funcionamento do templo e etc essas coisas não podem falhar porque elas pertencem ao universo daquilo que Deus mesmo ensinou daquilo que Deus mesmo diz entende? então é uma coisa muito absurda se pretender o contrário tudo bem? é muito importante ter uma visão clara a respeito destas coisas e aquilo que Jesus fala aquilo que Jesus faz em relação a guarda do sábado em nenhum momento demonstra como se a palavra de Deus estivesse errada tipo assim Deus mandou a gente guardar o sábado mas agora essa palavra falhou e nós temos que fazer uma outra coisa que é transgredir o sábado você não vê Jesus nem em nenhum sábado na carpintaria que era o trabalho dele não é verdade? e o trabalho que ele realiza é o trabalho sacerdotal que eu e você também podemos realizar sem nenhuma culpa tudo bem? então trabalhe para Jesus o sábado inteiro e todos os sábados da sua vida e você não estará em nenhuma culpa mas se você trabalhar para si para o seu dinheiro para a sua família para os seus projetos as suas questões particulares aí você transgride o mandamento de Deus coisa que Jesus nunca fez porque nunca foi um pecador ou algum evangélico débil mental pensa o oposto Jesus transgredia a lei de Deus porque inclusive ele fala o oposto no próprio evangelho de João capítulo 15 verso 10 ele fala eu tenho guardado os mandamentos do meu pai ok só que nesse aspecto nesse ponto surge uma questão que eu julgo muito interessante eu não sei se você já viu esse argumento eu já vi esse argumento várias vezes de que tudo aqui que eu estou discutindo com vocês pertence à antiga aliança e a nova aliança só começa depois que Jesus morre porque é ali que se estabelece a nova aliança então é dali para frente que tem que ver se tem que guardar o sábado porque dali para trás ainda é a antiga aliança ainda tinha que guardar o sábado é o argumento que alguns usam que é uma coisa absurdamente ridícula mas vamos endereçar as questões e vamos trabalhar alguns textos da bíblia vamos começar com Lucas capítulo 23 então vamos lá para o evangelho de Lucas e vamos começar logo assim no exato momento da morte de Jesus Lucas 23 vamos ler do verso 50 em diante aí a bíblia diz assim eis que certo homem chamado José membro do Sinédrio homem justo e bom que não tinha concordado com o designo e a ação dos outros natural de Arimateia cidade dos judeus e que esperava o reino de Deus tendo procurado a Pilatos pediu-lhe o corpo de Jesus e tirando-o do madeiro envolveu-o num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha onde ainda ninguém havia sido sepultado era o dia da preparação e começava o sábado as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento é muito engraçado assim de a gente dialogar com anti-adventistas evangélicos e tal assim e como que nessa hora assim inclusive acho que o César Cavalcante uma vez eu debatendo com ele ele falou sobre isso não essas mulheres guardaram o sábado porque elas eram judias por isso elas eram obrigadas a guardar o sábado ah pois é porque é só judeu que tem que guardar o sábado igual só judeu que tem que não adulterar não matar não roubar não idolatrar e etc bando de débil mentais cara é inacreditável a burrice das pessoas seja como for se o argumento é que a nova aliança se inicia na morte de Jesus aqui você tem as discípulas de Jesus depois da morte dele guardando o sábado conforme o mandamento e obviamente que se fosse correto dizer que na nova aliança não se precisa guardar o sábado essas mulheres inclusive estariam fazendo não somente algo que não precisa mas algo que é lido como impertinente legalista e contra a graça de Deus que é o que um bando de imbecis por aí pensa não é verdade? tipo que guardar o sábado é você fazer uma coisa errada inclusive na nova aliança você não entendeu a graça você é salvo pelo sábado nossa você crê na Ellen White essas são as perguntas que poderiam ser feitas aqui para essas mulheres que elas não tiveram nenhuma ideia do tipo agora que Jesus morreu agora o sábado foi abolido virou domingo virou dia qualquer o dia nenhum menos o próprio sábado que é o dia ser guardado conforme o mandamento mas é interessante que a bíblia ignora completamente a burrice infinita dessas pessoas e ela simplesmente declara de forma muito tranquila Jesus morreu José de Arimatea foi lá tirar o corpo dele na cruz colocou ele no túmulo as mulheres viram se retiraram para aguardar o sábado e depois no domingo de manhã foram lá em Balsamá chegaram lá ele estava vivo ressurreto dentre os mortos esse é o senhor do sábado inclusive por isso o dia do senhor é o sábado não o domingo porque senão ele não seria o senhor do sábado né pessoal enfim entretanto além desta questão nós poderíamos apontar a várias outras vamos lá para Atos capítulo 13 e ali nós temos um texto bastante interessante a partir do verso 13 também então Atos 13 versos 13 a 15 depois 42 a 44 a Bíblia diz assim e navegando de Pafos Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha João porém apartando-se deles voltou para Jerusalém aqui é João Marcos tá que é o escritor do Evangelho de Marcos mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia indo num sábado à sinagoga assentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes irmãos se tens alguma palavra de exortação para o povo dizia veja que Paulo e seus companheiros aqui estão fazendo exatamente o que Jesus fazia indo para a sinagoga aos sábados ouvir a lei de Deus os profetas e pregar a palavra de Deus se isso não é guardar o sábado não se sabe mais o que é não é verdade? inclusive nesse aspecto vê o verso 42 e 44 em diante aí Paulo prega tal etc ao saírem eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras despedida à sinagoga muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando-lhes os persuadiram a perseverar na graça de Deus e no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus veja bem se a guarda do sábado não estivesse em voga e em vista nesses textos Paulo e Barnabé poderiam dizer assim não vamos se reunir amanhã no primeiro dia da semana que é o dia da ressurreição e agora o verdadeiro dia do Senhor não precisa esperar até o sábado que vem inclusive no sábado que vem a gente nem vem porque não somos legalistas crentes na Ellen White cara a leitura anti-adventista é uma piada cara é uma coisa ridícula claramente você vê aqui Paulo e os seus companheiros guardando o sábado na sinagoga e de sábado a sábado e num sábado eles pregam no outro sábado eles voltam e é assim que funciona porque o sábado é a demarcação do tempo ao redor do qual a vida funciona pra essas pessoas e alguns dizem assim não Ezequiel isso era assim porque Paulo se aproveitava que havia sinagogas pra se reunir ao sábado mas ele mesmo não guardava o sábado ué então vamos lá pra Atos capítulo 16 o que acontece lá dos versos 11 a 15 aí a Bíblia diz assim tendo pois navegado de Troade seguindo em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia nesta cidade permanecemos alguns dias no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando nos falamos as mulheres que ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de Púrpura temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia depois de ser batizada ela e toda sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrai em minha casa e aí ficai e nos constrangeu a isso Paulo chega num lugar que não tem sinagoga e vai passar alguns dias ali quando chega o sábado o que ele faz ele sai da cidade em busca de um lugar de oração e o que acontece ali oração pregação da palavra batismo e novos convertidos para o reino de Deus onde não tem nenhuma sinagoga mas tem guarda do sábado porque no sábado está ali Paulo servindo a Deus nos limites de uma cidade pagã que não tinha sinagoga nenhuma cidade de Filipos é daí que Paulo vai escrever a sua carta aos filipenses tudo bem é uma coisa assim absurdamente óbvia não mas é que eu não admito o sábado não existe na nova aliança então vamos ler mais alguns textos da bíblia vamos começar com romanos capítulo 13 e aí o próprio Paulo ensina o seguinte a partir do verso 8 a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei pois isto não adulterarás não matarás não furtarás não cobiçarás e se há qualquer outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor se o amor é a verdadeira vontade de Deus lembre que o amor é o cumprimento da lei de Deus não é algo do tipo assim basta você amar daí você não precisa cumprir a lei aí você pode transgredir o sábado você pode transgredir qualquer um dos dez mandamentos mas você tem que amar tudo bem não é possível fazer essa dicotomia porque amar implica em guardar os dez mandamentos quais são eles não adulterar não matar não furtar não cobiçar e se há qualquer outro mandamento opa e aí há qualquer outro mandamento não há porque quando você abre a bíblia no texto onde se fala de não roubar não matar não adulterar não cobiçar se fala assim que você também não deve ter outro Deus diante de Deus então amar implica não roubar não matar não adulterar e não cobiçar mas também não ter outro Deus também não fazer imagem de escultura para adorar também não tomar o nome de Deus em vão e também lembrar-se do dia de sábado para o santificar tudo isso se resume no amor porque o cumprimento desta lei é o próprio amor e é interessante que agora Paulo está mandando os romanos guardarem esta lei Paulo não conhecia o argumento de débil mental que essa lei era só para Israel só para quem estava na antiga aliança seus evangélicos idiotas eu queria muito que vocês explicassem isso para mim agora Paulo fala para guardar os dez mandamentos em romanos é isso mesmo produção mas não para por aí vamos para Hebreus capítulo 8 e o que diz lá a palavra de Deus o que é a nova aliança pessoal a nova aliança é poder transgredir o sábado diriam os débil mentais a palavra de Deus diz assim eis aí vem dias diz o senhor que eu firmarei nova aliança com quem? com a casa de Israel ai meu Deus do céu a nova aliança também foi feita com a casa de Israel acho que então a igreja gentilica está fora da nova aliança também segundo o argumento de débil mental e com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles diz o senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o senhor na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior e para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele desnova torna antiquada a primeira aquilo que se torna antiquado envelhecido está prestes a desaparecer interessante que algo vai desaparecer da antiga aliança para a nova mas não as leis de Deus porque essas leis serão impressas no coração na nova aliança ou seja a nova aliança é ter a lei de Deus no coração é o oposto do tipo na nova aliança eu posso transgredir um dos dez mandamentos em paz porque eu não sou legalista não acredito na Ellen White não é que você não crê na bíblia mesmo idiota evangélico o que mais Tiago capítulo 2 que diz ali a palavra de Deus versos 10 a 2 a 12 e a palavra do Senhor diz qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás ora se não adulteras porém mata vens a ser transgressor da lei falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade aí deixa eu dizer algumas coisas a mais para evangélico retardado mental aquele que ordenou não adulterarás também ordenou não ter outro Deus diante de Deus também ordenou não fazer para ti imagem de escultura também ordenou não tomar o nome dele em vão também ordenou não cobiçar o que não é seu também ordenou não mentir também ordenou não adulterar não matar não roubar e também ordenou guardar o dia de sábado para o santificar tudo bem prazer estou mostrando para você aí a lei de Deus não sei se você conhecia até então ai cara eu fico muito irritado com a burrice infinita dessas pessoas que odeiam a palavra de Deus e acham que com argumentinho débil mental vão se desvencilhar de um dos dez mandamentos enquanto ai não pode matar não pode roubar não pode adulterar ué a mesma lei que você transgride ao transgredir o sábado é a lei que o bandido transgride que o assassino transgride que o mentiroso transgride se você pode transgredir o sábado por que não deixar essas pessoas fazer também essas maravilhosas coisas ó débil mental evangélico responda-me nos comentários mais um texto primeiro João capítulo 3 verso 4 aqui está na nova aliança tá pessoal todo aquele que pratica o pecado transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei precisa dizer alguma coisa ou não acho que não né e por fim para aqueles que pensam que guardar a lei de Deus é tipo rejeitar a fé em Jesus porque não aceita a graça nós lemos na palavra de Deus irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus capítulo 14 verso 12 aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus se houvesse alguma incompatibilidade entre a fé e a graça e guardar o sábado a lei de Deus quem estaria em incoerência era a própria Bíblia mesmo que une as duas perspectivas no mesmo grupo os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo esses são aqueles que vencem a besta o número do seu nome o dragão que não adoram a imagem da besta e etc tudo bem? seja bem-vindo à realidade querido irmão evangélico e por fim eu gostaria de fazer um discurso sobre o sábado na eternidade e pra isso eu evoco o livro de Isaías pra gente terminar tudo bem? eu quero evocar com vocês quatro textos do livro de Isaías dentro do livro da consolação que é do capítulo 40 até o capítulo 66 e eu queria falar um pouco sobre o livro de Isaías pra gente poder fechar com a perspectiva do sábado na eternidade em alguns círculos o profeta Isaías ele é considerado como o profeta evangélico não no sentido das seitas evangélicas mas no sentido daquele que profetizou o próprio evangelho de forma mais clara no antigo testamento e aí por exemplo Isaías capítulo 40 vamos ler do verso 1 a 3 e até o verso 9 consolai consolai o meu povo diz o vosso Deus falai ao coração de Jerusalém bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai a vereda a nosso Deus verso 9 esse texto vai ser usado no novo testamento para falar do evangelho as boas novas aqui o termo grego é evangelho e também de João Batista aquele que prepara o caminho do Senhor que é o próprio Deus que é o próprio Cristo vindo pregar vindo fazer a sua obra e a palavra de Deus ela vai dar exemplos aqui em Isaías 40 para frente da obra de Jesus gigantescamente eu poderia ler inclusive os capítulos 40 a 66 inteiro e é uma descrição gigantesca e maravilhosa de Cristo e para a gente não ficar muito extenso a gente pode focar só em Isaías 53 verso 3 era desprezado e mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer eu não vou ler o capítulo todo de 53 porque eu já estou um pouco cansado mas ali você tem a descrição da pessoa de Cristo da obra de Cristo a sua morte redentora derramou a sua alma na morte que é o oposto de ter alma imortal né Elia Soares ai gente como essas pessoas são burras como essas pessoas odeiam a palavra de Deus como é lamentável a condição do mundo evangélico ai Deus do céu mas o fato é que eu estou evocando essas questões para demonstrar para vocês que muita coisa do evangelho é tirado do livro de Isaías especialmente nessa porção e ai o livro também vai falar da guarda do sábado inclusive em relação aos gentios capítulo 56 verso 1 a 7 assim diz o Senhor mantende o juízo e fazeis justiça porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar bem-aventurado o homem que faz isso o homem que nisto se firma que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal não fale um estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo o Senhor com efeito me separará do seu povo nem tampouco diga o eunuco eis que eu sou uma árvore seca porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança darei a minha casa dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e amarem o nome do Senhor sendo deste modo seu servo sim todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança também eu os levarei ao meu monte santo e os alegrarei na minha casa de oração porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos é lamentável assim a tentativa evangélica de pretender que esse tipo de texto é o gentil se convertendo a primeira aliança não porque na nova aliança também é ter essa lei no coração isso também deveria ser a experiência dos gentios não só dos judeus na nova aliança e por fim Isaías capítulo 66 verso 23 e a palavra de Deus diz assim e será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim diz o senhor falando da nova terra o sábado continuará marcando o tempo durante toda a eternidade e claro pode-se ler o texto de que vai se adorar a Deus todo sábado ou de sábado a sábado todos os dias e obviamente se deve adorar a Deus todos os dias ainda que o sábado permaneça o marco do tempo na relação com Deus e isso ocorrerá na nova terra por toda a eternidade demonstrando que a guarda do sábado não é algo que pertence unicamente ao período da antiga aliança para Israel isso antecede a antiga aliança isso permanece depois da antiga aliança e permanecerá por toda a eternidade segundo ensina o livro de Isaías que é uma das principais fontes do próprio evangelho do novo testamento mesmo tudo bem? então é isso no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos em termos da impressão que alguns têm de que Jesus transgride o sábado ou de que Deus transgride a sua própria lei para a gente poder avançar até chegar no ponto de responder os argumentos do Luciano Subirá até o próximo vídeo se Deus quiser